Por que eu tenho que fazer esse desperdício de caneta azul, verde, vermelho e qualquer cor? Porque a caneta acaba, a tinta, por que eu tenho que jogar fora? Porque eu tenho que jogar fora esse estranho aqui, ó. A tampa, tudo que é útil, isso aqui também é útil. Só o que não vai prestar isso aqui, por que eu não posso ir lá e comprar só isso daqui com tinta? Isso aí iria mais barato. Agora eu tenho que comprar isso aqui de novo. Jogo fora, vou lá e compro outro. Jogo fora, vou lá e compro outro. É cada coisa, viu? Melhor ainda seria se comprasse só a tinta da caneta. E essa pontinha, esse trem aqui, ó, não jogasse fora também. Já ficava guardado, colocava a tinta aqui, tudo aqui, né? Se eu tinha que entornar na minha roupa, aí é que tá, né? Quem vendeu a tinta pra mim vai pagar outra camisa manchada? Não vai. E se manchar o meu porco? Porco não. Corpo. E se cair do meu sapato? E se cair no chão de casa, na cama e não sei aonde mais? Eu já não tô entendendo a mais nada.